Ae pessoal, olha os dois irmãos aqui, no meio do mato aqui em Mamucaba, no meio da serra, na divisa de Angra com São Paulo, atravessando aqui em uma pinguela. Oh Zé, não grita aí Zé! Ae, oh Zé! Oh Zé, atrás do lambari, vai entrar essa porta lá. Oh Paulo, olha a fera que onde está aí, sua mulher é meio doida. Oh Paulinha, olha sua mãe como é doida, Paulinha. Beleza! A dona Zilda aqui, a Lúcia, só curtindo a natureza, no rio Mamucama. É um rio que conta a história, né? Onde os escravos, antigamente subiam esse rio acima para adquirir a sua liberdade. Hoje, graças a Deus, todos nós somos iguais, né? Temos os mesmos direitos, né? Ali a... Se não, a Maria Zilda lá, lá. Só na boa. Só curtindo o sol, a natureza. Com vocês aí, Barroso! Oh! Oh!